Olá, hoje vamos demonstrar para vocês esse lindo apartamento no centro de Capão da Canoa, mobiliado e decorado. O apartamento está impecável e pelo melhor custo-benefício que vocês vão ver na cidade. Reparem nos detalhes, olha esse luz preto, toda a iluminação, decoração do imóvel tem estoque de modernidade, combinando alimentares em preto, artigos de decoração, olha essa geladeira, espetáculo, essa geladeira aí, garanto que é o sonho de uma galera aí que tem em casa. Tudo combinando, a torre quente ali em perfeita harmonia, tudo em inox, tudo em alumínio, isso para a praia é o, é o, a pedida, né, essa, uns elétrons em inox. Olha essa bancada também, tudo muito harmonioso, pessoal. Olha, uma bancada pequena, um detalhe que o arquiteto projetou e faz toda a diferença ali, né, mais um detalhe ali para fazer um, uma privacidade, não entrar direto na cozinha ali, um detalhezinho que também faz muita diferença, os luminários, em cima da bancada, tudo em, um detalhezinho em preto, o acabamento, né. O apartamento é um espetáculo, assim, olha uma cozinha dessa, vem esse avanço até a porta, mas muito bem utilizado, vários armários, vários, né, várias opções ali para guardar utensílios, comida, então, às vezes tem uma cozinha pequena, o que falta é um bom projeto, né. Na parte de segurança aqui, ó, poucos apartamentos eu conheci em Capão que tem, aqui tem um monitor para, né, ter acesso a todas as imagens aí do prédio, aqui vamos para a lavanderia. O apartamento é pronto, completo, pronto para uso. Já Junker, né, Junkerzinho ali já pronto, água quente, lava e seca, uma lavanderia que hoje nos apartamentos mais novos, né, alguns nem tem, tem uma bela lavanderia já com os armários prontos para organizar tudo certinho, né, mais armários aqui, agora vamos ver uma outra visão da cozinha. Que bonito, né, reparem aqui também, ó, embaixo, esses LEDs, assim, à noite, de dia já parece bem, mas à noite dá muito destaque. Continuando aqui, uma outra visão panorâmica aqui do apartamento. Já com o ar-condicionado, já pronto para uso, climatizado, o apartamento ele é de fundos, tá, pessoal, mas ele tem a vista livre e ele tem a posição solar leste e norte, tá. O que quer dizer isso? É um apartamento muito mais ventilado, assim, né, muito mais arejado do que a maioria. Vindo aqui para a sacada, ó, churrasqueira, uma bela churrasqueira, já com a tampinha ali para não ter perigo de voltar a fumaça dos vizinhos, uma banquetinha rústica aqui que dá um charme especial ali, ideal para petiscos, a vista do imóvel, tá, ó, não é, ele é livre para sol da manhã, né, pega todo sol da manhã ali, então tem os prédios, por mais que sejam de fundos, mas não impedem a ventilação, os prédios são mais baixos, então, né, voltando aqui para o apartamento, mais uma, fazer mais uma imagem panorâmica aqui. Show de bola. Agora vamos para os quartos. Nesse apartamento aqui, realmente, me impressionei. Chegando no corredor dos quartos aqui, a gente tem meio que uma espécie de raio de entrada, com espelho, o pessoal usou bastante MDF, assim, caprichou na mobília e o valor, assim, eu vou falar daqui a pouco para vocês, é incrível, tá. Aqui no quarto também, até vou pegar o contato desse arquiteto porque ele realmente fez algo, assim, para otimizar espaço, né. Não é um apartamento muito grande, é um apartamento de 78 metros privativos, só que, assim, olha que ele botou de roupeiro, né, quantas portas, arrumações, muito bom mesmo, ó. Uma mesa de estudo, né, meio que um mini escritório, mais portinhas embaixo. Outra visão do corredor aqui. Aqui o banheiro principal da casa. Mais um espelhão de MDF Gigante Muito bom O apartamento ele é bem clean Ele é bem imobiliado, mas é bem clean Então ainda dá pra acrescentar mais coisas O futuro proprietário Vindo aqui pro quarto Um outro painel com bastante MDF Acabamento perfeito Mais um ar-condicionado Novamente um roupeiro Que é Bem aproveitado o espaço Bastante portas, criados mudos Embutidos, muito bom Um bom espaço no quarto Uma cama boa Sol da manhã nesse quarto Aqui a gente vai pra suíte Também um espelho um pouco menor Mas uma luminária ali bem bacana Aqui o espaço do box Também um espaço bem bom Janela, ventilação direta pra rua Pessoal de todos Isso aqui é bem importante Isso aqui faz com que o apartamento O banheiro não move Pode ver Bem perfeitinho Não tem nada de mofo Quando aquela ventilação forçada Corre esse risco Não é certeza, mas corre o risco Então é isso Se alguém gostou Vou deixar os contatos Mais importante O preço O preço desse imóvel Do jeito que tá Do jeito que tá Novo Praticamente tudo aqui é zerado Novo No centro da cidade de Capão da Canoa Com box Está por 420 mil Nesse 420 mil Estuda a proposta Mas é um valor incrível A gente consegue Se for à vista Consegue uma boa redução ainda Mas Pra um imóvel Desse perfil Pessoal É excelente Então tá Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau